E só, só, rapaziada, VTzinha na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E família, no vídeo de hoje vamos estar jogando aí top 5 melhores minigames com 10 buzz na partida, beleza? Já reuni aqui o pessoal incrível no meu servidor do Discord, todos eles têm buzz. Vamos lá pro game que eu vou estar mostrando pra vocês quais serão os minigames que eu criei aí pro vídeo de hoje. Vamos lá, família, já estou aí no game. E família, pra você que quiser acompanhar minhas lives, beleza? Primeiro link aí da descrição, cola lá, que eu estou fazendo em média 4 horas por dia, beleza? Então cola lá, segue, ativa os sininhos, quando eu abrir live já vai estar direcionando diretamente vocês pra minha live. Vamos lá, o primeiro mapinha aqui é o Corrida, serão 10 buzz aí em busca de chegar no final. Vamos ver se algum buzz vai conseguir imitar, beleza? Muito difícil mesmo esse mapinha, nossa, você é louco, esse aqui é complicado. O pique pega, beleza? Vai estar começando comigo aí, o pessoal vai pular lá no meio e eu vou na busca deles. Vai ser um pique pega, eu peguei o buzz, ele não pode me pegar, tem que ir na busca de outro. Provavelmente vai ser muito divertido. Teremos o meteoro mortal também, que são 11 lugares diferentes aí. O meteoro vai cair em cima de você e você tem que ir pra outro lugar, beleza? Caso você seja acertado, uma hora você vai morrer. O quarto será o Fuja do Boys. É meio parecido com o pique pega, só que agora quem pegar o milkshake vai estar podendo matar. E o quinto e último mapa será o Cabo de Guerra. Mano, o Cabo de Guerra é incrível, beleza? Então se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, beleza? Ajuda muito. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ative o sininho das notificações. E bora pro vídeo, doidão. Você tem sido vestido. Vamos lá, família iniciada aí a Corrida de Boys. Calma, família, deixa eu utilizar aqui na direita, na direita. Pronto, já mitei, já mitei. Vou estar utilizando outro acessório aí. Vem junto comigo alguém pra ir imitando junto comigo. Bora, pronto. Vai ser você mesmo, meu parceiro. Já vamos pro próximo, sai do meio, sai do meio. Cola aí, cola aí. Cola aí que agora eu preciso pegar super. Vai, vai. Imitou. Aí, aí, aí. Pegou super. Calmou. Fica aqui, fica aqui na cura. Fica aqui na curenzo. Fica aqui na curenzo. Só vai pra ir quem pegou super, entendeu? Peguei super, por exemplo. Já vim pra cá. Acertei o super. Desci. Pronto, pronto. Enzinho já veio aí também. Desce, desce, desce. Boa, boa, boa. Pega hit, pega hit. Hitou, hitou, hitou. Muito interessante. Já peguei super aqui também de novo. Vou aqui agora. Vem, vem, vem junto comigo, Enzinho. Vem junto comigo, meu parceiro. Bora, boa, mitou. Mitou. Vamos ver aí se a gente vai conseguir tá mitando. Calmou, tô quase de super. Pronto, peguei super, peguei super. Vem de novo agora. Agora é pra esse aqui. Tô sem alcance. Tô sem alcance. Vai lá, Enzinho. Mita lá, meu parceiro. Não dá pra ir por cima. Ah, mitou, mitou. Eu vou por baixo, eu vou por baixo. Por baixo é mais interessante aqui, ó. Já peguei. Vamos pegar super rápido, Enzinho. Vamos pegar super rápido, meu parceiro. Sai do meio que eu vou por baixo, eu vou por baixo. Calma, vai, vai. Vou, 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 vou. Já tô indo junto com você, Enzinho, meu parceiro. Ai, você ativou os TP, mano. Esse TP aqui é muito mortal. Enzo, espera por mim, meu parceiro. Cadê você? Cadê você, Enzo? Eu preciso da sua ajuda, meu amigo. Enzo, vem cá você então, Davi. Davi, cuidado. Calma, desculpa, Davi. Desculpa, Davi. Trolei, hein. Quase te mato. Davi, utiliza aqui, ó. Utiliza aqui. Ô, Enzo. Enzo, seu louco. Você vai ganhar sem mim, velho. Vem, Davi. Você é a minha esperança. Você é a minha esperança, Davi. Vamos, vamos. Rita, Rita. Rita, eu, calmou, calmou. Senão vai matar, vai matar. Calma, Davi. Davi, cuidado. Aqui, ó. Por cima, Davi. Vem por cima. Cuidado, não vem logo depois de mim, porque senão você vai cair na mola. Mano, eu e o Enzo estamos muito mal. Enzo, pega super rápido. Bixei. Pega super, Enzo. Bixei, bixei, bixei. Bixou, bixou? Bora lá, Enzo. Deixa, deixa, deixa eu passar os espinhos. A gente tem que imitar. Bora, Enzo. Vem. Vem. Bora. Ai. Não dá. Mano, não dá. Não dá. O gás mata, mano. O gás matou a gente. Deixa eu dar uma modificada no mapa rapidão. Vamos lá, família. Mais uma. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Deixa eu acertar aqui o pixel dos deuses. Pronto. Mitei. Tô aqui junto com o meu primo. Vamos lá, primão. Primão, chega aí, meu parceiro. Primo, você é louco, velho. Pega um hit aqui. Pega um hit, meu parceiro. Pega um hit. Caramba, utiliza o seu outro acessório, velho. É louco. Pobre cookie, velho. O cookie voltou. Sai do meio. Sai do meio, primão. Bora, pega hit aí. Pega hit logo. Pra gente disparar na frente, velho. Vai, vai, vai. Pega hit, pega hit. Calma. Sai do meio, sai do meio. Cuidado na mola aí, hein. Cuidado na mola, meu parceiro. Boa. Já cola aí, já cola aí. Mais um hitzinho. Ó. Vai, vai, vai. Mita. Mita, 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 mita. Pronto, pronto. Já peguei outro super. Vou vir aqui por baixo, que é pra não cair na mola. Tem que ter cuidado pra não cair na mola. Vamos, vamos. Tô disparado aqui. Como é que tá aí atrás, rapaziada? Aí atrás tá complicado? Caramba, hein. Vem, vixou aí atrás, hein, velho. Vem, vem por baixo, é o primo. É o primo, aqui por baixo, meu parceiro. Boa, quase. Cuidado pra não errar, né, primo. Se você erra, a gente vai perder, meu mano. Não erra. Vamos lá. Deu uma modificada aqui agora, família. Vem por baixo de novo. Por baixo aqui, ó. Bem mais interessante, beleza. Família, pega TP. Pegou o TP. Não se move. Não se move. Não se move. Não se move. Pega super rápido, meu parceiro. Pega super rápido. Super... Vem pra cá. Meu parceiro. Meu parceiro, meu mano. Vixou aí. Você pegou super, meu mano. Nossa. Ô, não errem, família. Não errem, por favor. Não errem. Alguém mita aí, rápido. Rápido, que o gás tá vindo. Rápido. Rápido. Alguém do TP, mita aí, velho. O gás tá vindo. Boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Calma, recupera a vida. Recupera a vida. Recupera a vida. Tô quase... Quase de super. Pronto, peguei super. Vou lá, vou lá, Enzo. Vou lá, Enzo. Ai. 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 Sai, 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 sai. Calma, calma, vai me matar, velho. Cê é louco? Toma, mitei. Pronto, já curei aqui. Vou passar pelo corredor. Família, acho que eu vou conseguir ganhar, hein? Nossa, essa corrida tá muito insana. Essa corrida tá insana. Eu tô bizarro. Tô bizarro. Cê bichou, meu mano? Jogou bizarro, é? Vamos lá. Nossa, mas eu abandonei o Enzinho, né, família? Eu fui um péssimo amigo, velho. Eu consegui ganhar, porém, abandonei o Enzo e o pessoal não conseguiu. Essa corrida estava meio difícil. Vamos lá pro segundo mapa. Vamos lá, família. Segundo minigame. Nós tentamos jogar um pique-pega, mano, porém, não deu certo. Então, eu resolvi colocar caixas aqui e eu vou ser o boss e vou estar aí na busca pra matar esses safados, hein? Termino nas caixas e já vou na busca. Três, dois, um, valendo. Tô indo na busca desses safados, família. Tô com 19 Power Cubs, hein? Cuidado aí. Olha o ômega. Ômega já foi... Nossa, mas mitou. Mitou pesado, velho. Ô, primão. Chega aí, primão. Fazer um projetinho. Vocês dois aí, velho. Chega aí. Tô carregando meu super. Tão fugindo de mim, hein, seus safados? Chega aí, primão. Eu preciso pegar super, velho. Cola aí, cola aí. Cola aí, cola aí. Toma. Mano! É pro. É pro, é pro, é pro, família. É pro, é pro. Toma. Toma! É festa! É festa! Ave Maria! Triple kill! Triple kill, família. Esse cara não sai da frente não, hein, meu parceiro? Mano, eu não tenho pixel, velho. Pra ir pra ali, bicho. Sem pixel. Tô sem pixel, fomeiro. Tô sem pixel, fomeiro. Não canto, não canto. Toma! Mitei, velho! Acertei o pixel dos deuses. Olha o Yuri. Toma. Acertei o pixel dos deuses, hein? Tem cinco sobreviventes aí, ó. Olha o Enzo. Ah, eu vou pegar esses dois. Toma. Vou pegar os dois. Se ferraram, temos o Omega e outro que tá se escondendo aí também. Cadê você, Omega? Vem cá, meu parceiro. Toma. Ah, voltou! Omega e o Kuk. Quem foi que mitou, velho? Quem foi que mitou? Já finalizei todo mundo. Foi o Kuki, velho. Kuki é pro, família. Kuki mitou aqui nesse minigame. Vamos para o terceiro. Vamos lá, família. Segundo minigame iniciado. Meteoro. Vamos ver aí em quem vai cair os meteoros. Sai daqui! Meteoro. Caramba, já caiu em mim, família. Nossa senhora, os meteoros ali tá caindo já. Começaram a cair. Vão se matar. Cuidado, hein? Ó, a partir de agora, em quem o meteoro acertar, vai morrer, beleza? Tem que morrer. Se o meteoro acertar, tem que morrer. Nova regra. Acabei... Olha, pegou o El Primo. El Primo pegou o meteoro. Eu vi, eu vi. Ó, vai pegar nos dois ali. Pegou no... Mata o Vini. Mata o Vini aí. Mata o Vini. O Mi Vini... Eita, vai morrer quatro. Vai morrer quatro. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo aí. Eu vi, eu vi. O meteoro pegou em todo mundo. Família, tá bichando. Tá bichando. Por que que tá bichando? Tá acabando... Ih, nasceu o robô lá na direita. Nasceu o robôzão na direita. Eu tô tranquila aqui. O Omega morreu? Caiu o meteoro nele? Foi? Caiu, 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 caiu o meteoro nome. Família, não dá pra ir mais pro meio. Quebraram as madeirinhas que tava lá, véi. Bichou. E agora? Caiu em quem o meteoro? Os sprayer, os sprayer. Ó o Davi. Davi vai morrer. O Davi vai morrer. Ah, mano. Davi foi pro... Família, só tem eu, Dark e o Cookie, família. Pode bichar isso aqui. Muito pesado. Vamos ver em quem o meteoro vai cair, hein? Vamos ver em quem o meteoro... Ué, tá caindo lá na direita, véi. E agora? Cadê? Não cai nem o meteoro. Só cai se tiver timinho. Só cai se tiver timinho, então eu vou na busca. Vou na busca do timinho. Chega aí, timinho. Vamos ficar aqui bem mansinho, juntinho. Amizade. Ué, tá fugindo, véi. Tá fugindo. Eu vou na busca. Família, bicho, eu tô no melhor posicionamento, hein? Tô no melhor posicionamento aqui no Análise Forte. Tô bem mansinho aqui. Os meteoros tão caindo aí e a gente tá tranquilo, hein? Tamo tranquilo, tamo de boa. Ó, foram lá, véi. Foram lá, timinho, timinho. Timinho. Timinho, timinho. É, vou paralisar todo mundo, família. Eu vou matar eles. Caiu o meteoro em mim, mas eu fui o último sobrevivente. Não quero saber, consegui ganhar. Vamos pro quarto minigame. Vamos lá, família. Quem pegar o milkshake do Bob? Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Vaza. Meu Deus, véi. Você errou. Sorte que ele errou também, tá? Senão você... Vai morrer. Vai morrer. Vai. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Não, mas já era, já era. Acabou o milkshake. Não pode matar não, véi. Só quando tiver com milkshake. Ai, tem alguém ali embaixo que tá com milkshake, véi. Sai! Sai de perto de mim, vazei. Vazei, imitei muito pesado. É o primo safado. Eita, outro milkshake. Errou o milkshake. Errou. E matou o Dark. Dark vai matar. Não, não, não. Dark, sai daí. Não sai, Ezinho. Para de me irritar, seu safado. Ai. Nossa. Meu Deus. Ai. Não, acabou. Acabou o milkshake. Acabou o milkshake. Só pode matar enquanto tiver com milkshake. Cadê o pessoal com milkshake aí, véi? Eu não vou utilizar meu acessório agora, hein. Não vou utilizar. Ali. Ali, tem um milkshake ali. Sai, sai. Era meu. Era meu, véi. Eu queria pegar esse milkshake. Vou pegar. Sai daí, família. 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 Ai. Não, não, não. Ai, vou morrer. Vou morrer, véi. Vou morrer, que eu já vi que eu vou morrer. O ômega tá sem útil. O ômega tá sem super. Tá sem super. Acabou. 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 Cadê? Quem é que tá com milkshake aí, véi? Quem é que tá com milkshake? Nossa, mano. Um milkshakezão. Olha, veio aqui, veio aqui pegar super. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu tô aqui, véi. Eu tô aqui mesmo assim, véi. Tô tranquilo. Valeu, valeu, valeu. É que ele é super, é, safado? Calma aí. Eu vou pegar você, viu? Eu vou pegar você. Ué, não nasce mais milkshake, véi? Parou de nascer. Eita, tá nascendo aqui. Tá nascendo aqui. Ai, ô, véi. Ai, ai. Bichei, véi. Fui na busca aí. Ó o Kuki. Kuki tá querendo pegar. Vamos expectar por cima. Olha. Mano, que da hora expectar isso aqui por cima. Olha como fica, véi. Fica cheio de linha vermelha, branca. Ó, vai nascer o milkshake ali. Vamos repubrar. Ah, véi. Família, o El Primo trollou, véi. Quem ia pegar o milkshake era o outro. Ai, véi. Bicharo, véi. Vamos ver. No três vai poder começar a se matar. Vai poder começar a se matar no três. Um, dois, três. Valendo, valendo. Vamos ver aí quem é que vai me tá se matando, família. Ó o Vini vai pegar milkshake. O Vini vai pegar milkshake. Foi todo mundo no Vini. Bicharo, amassaram o Vini. Foram pra ali. Foram pra aqui. O Kuki tá com cinco powercubs. O El Primo vai pegar o milkshake, mas tá com menos vida, El Primo. Você é louco, meu parceiro. Meu Deus. O Kuki conseguiu ganhar ainda, família. Vamos lá, família. Iniciado o último minigame. Será o cabo de guerra. Filhinha, deixa o Kuki primeiro. Ó, faz a fila aqui, ó. Faz a fila. Não, não, não. Faz a fila. Quem for errando, quem for errando... Deixa eu... Quer que eu vá, Kuki? Nossa, Kuki. Acertou. O Kuki acertou. Calmou. O Yuri já tá aqui na fila, preparado. Yuri foi também. Agora, vamos lá. Ó, o Davi tá tentando vir aí, ó. Tentou acertar o super. Vamos lá. Eu vou tentar mitar. Vou tentar mitar. Mitei. Mas o Omega também mitou. Calmou, família. Vamos lá, vamos lá. Meu time que for ganhando já vai entrando aqui, ó. Já vai entrando. Ih, mas aí fica voltando, né, véi? Mas entra aí. Uh, ganhamos. Mitamos. Vamos jogar um MD3 aqui, família? Aqui tá sendo muito rápido, beleza? Vamos lá. Vamos lá, família. Vamos dar uma chance aí pro time inimigo, beleza? Vai lá, Yurizão. Lança a braba, meu parceiro. O primeiro X1 aí é entre o Yuri e quem? O Dark. O Dark tá ali bem mansinho, ó. Nossa, Yuri errou. Yuri errou. Agora vai pro final da fila, Yuri. Vai pro final da fila. Vamos lá. Vem, primão. Ai, ai. Quase o primo mitou. Toma. Ai, me errei, errei, errei. Vou pro final da fila. Vai lá, Andrei. Nossa, Andrei. Bichou, hein? Vai lá, Davi. Entra no TP, meu parceiro. Mas calma aí, Kuki. Boa, Andrei. Mitou. Calma, Kuki. Você é o próximo, meu parceiro. Boa, mitou. Aí, agora sou eu? Sou eu ou é o Enzinho? Ah, Enzinho. Jogou bizarro. Mas calma aí. Vai lá, Ômega. Olha, mitou. Mitou. Boa, boa, boa. Tem eu e o Yuri. Eu e o Yuri. Calma. Ó o Dark. O Dark tá ali safadinho, hein? Toma. Ah! Mitei também. Vamos lá, Yuri. Só falta você. Aê! Ganhamos, família. O time jogou bizarro. E o time inimigo jogou bizarro. E o meu time imitou, véi. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá na Booyah, onde eu estou fazendo lives. Até o próximo vídeo e falou. Booyah. 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 Booyah.